Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vou ensinar um delicioso arroz, super fácil de fazer, com frango que restou da sua festa, isso mesmo, se você tem aquele pedacinho de frango que restou da sua festa, então vem pra cá aprender essa delícia super fácil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para não perder nada que eu faço por aqui, compartilha com todo mundo para saber que esse canal existe e deixa o seu like também, é muito importante para a divulgação do canal. Agora vem comigo! Então meus amores, vamos precisar de 2 colheres de sopa de manteiga, 1 dente de alho picado, 1 cebola pequena picada, arroz, o arroz aqui já está pronto, cozinhei 4 tacinhas dessa aqui, ó. 1 lata de ervilha, lavada e escorrida, 1 cenoura média ralada e 1 latinha de milho verde e o frango que restou da sua festa. Olha só, vou pegar todo esse frango, vou colocar aqui no tritura tudo e vou triturar. Quem não tiver o tritura tudo pode desfiar também, ok? Me acompanha aí! Pronto meus amores, olha só, tudo já triturado, agora vamos refogar na cebola, alho e manteiga. Vamos esperar refogar aqui a cebola e o alho e depois colocar o frango triturado, ok? Pronto meus amores, olha só, tudo já está pronto. O frango já está refogado, agora vamos jogar a cenoura, o milho e a ervilha e refogar também um pouco. Olha só meus amores, tudo já refogado, tive que mudar de panela porque senão não ia dar o arroz. Agora vamos jogar todo o arroz aqui e misturar tudo e já prontinho. Olha isso que delícia, prove também o sal, se não tiver bom de sal, só colocar mais um pouquinho de sal. Eu já coloquei, ok? Bora lá! Olha isso meus amores, já prontinho. Olha só que delícia e super fácil e uma refeição completa. Que delícia! Recomendo! Viram só meus amores como é super fácil de fazer e fica uma delícia! Muito obrigada por assistir, um mega beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!